Olá, bom dia. Vai ser assinado hoje o contrato para a construção de uma nova ponte sobre o rio Guaíba, no Rio Grande do Sul. A ponte deve ficar pronta em três anos e deve melhorar o trânsito na região metropolitana de Porto Alegre. O ato será realizado daqui a pouco no Palácio do Planalto e a repórter Daniela Almeida está lá e tem as informações ao vivo. Bom dia, Daniela. Bom dia, Malu. Bom dia a todos. A segunda ponte sobre o rio Guaíba vai facilitar a vida dos gaúchos e as obras começam imediatamente. Além da região metropolitana, a ponte de cerca de 7 quilômetros de extensão vai ligar a capital gaúcha, Porto Alegre, à região sul do interior do estado e também vai conectar as rodovias de integração nacional. A previsão é que cerca de 50 mil veículos trafeguem pela nova ponte. E o consórcio vencedor foi o consórcio Ponte Guaíba. A obra vai custar cerca de 650 milhões de reais aos cofres públicos. Neste primeiro momento, o grupo vencedor do consórcio cadastra as famílias que vivem nas áreas que vão ser desocupadas para a construção da nova ponte. Paralelamente, o DENIT procura terrenos para instalar o reassentamento das famílias que são afetadas pelas obras. Malu. A presidenta Dilma Rousseff disse que os trabalhos do consórcio que venceu a licitação vão começar imediatamente. Nós estimamos que, nessa segunda ponte, em torno de 50 mil veículos vão utilizar diariamente esta ponte, que terá mais de 7 quilômetros de extensão. Vai melhorar, como todos nós sabemos, o tráfego da região metropolitana de Porto Alegre e também a ligação com a região sul do estado, ali em direção ao porto de Rio Grande. Queria dizer para vocês que o prazo de construção é de 3 anos. A nova ponte, ela facilita a vida de todos os gaúchos. Menos tempo no trânsito significa mais qualidade de vida, com mais tempo para o trabalho, para o estudo, para o lazer e para a família. A empresa que venceu a licitação é a mesma que construiu a BR-448. Por isso, ela vai iniciar imediatamente os trabalhos. A começar pelo cadastramento para a realocação das famílias, com a instalação de uma vila temporária, enquanto as casas definitivas estiverem sendo construídas. A empresa também vai iniciar a produção das vigas pré-moldadas que serão utilizadas na obra. Enfim, todos nós que amamos Porto Alegre sabemos a importância dessa nova ponte e vamos comemorar. A segunda ponte do Guaíba vai sair. E daqui a pouco a gente volta ao vivo ao Palácio do Planalto para acompanhar o ato de assinatura do contrato para o início da obra. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.